da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos outros deputados que a gente se presença nos postos de habilitação. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário Legislativo, ofício da senhora Paula Maria Nasser Cury, subsecretária de assessoria tecna legislativa da Secretaria de Casa Civil, publicados em 30 de 11 de 17 e em 6 de 1 de 18, prestando informações relativas ao requerimento 8.296, 17, que requer que seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estado de Rodagem, pedido de providências com vista a fiscalizar no que se refere à área de atuação, o cumprimento do disposto do artigo 3º do artigo, parágrafo 3º do artigo 38 do Decreto Federal 5296, de 2004, que determina que a frota de veículos de transporte coletivo rodoviário e a infraestrutura do serviço desse transporte deverão estar totalmente acessíveis no prazo de 120, aqui deve ser dias, não deve ser meses, a contar da data de publicação do referido decreto. Eu pediria à assessoria que verificasse essa data, no prazo de 120, são dias, então, fazendo a correção, no prazo de 120 dias, a contar da data da publicação do referido decreto. Requerimento 9.114, de 2017, que requer que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, pedido de providências para que sejam reajustados os valores do convênio de serviço da Casa Lar com as APAES do Estado. O requerimento 9.116, também de 2017, requer que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, pedido de providências com vista a efetivar o repasse dos valores dos convênios com as APAES do Estado referente ao serviço da Casa Lar. O ofício Sr. Alexandre Fabián Malheiros, presidente do Conselho Estadual da Defesa de Direito da Pessoa com Deficiência, publicado em 30 de 12 de 17, solicitando atenção na manutenção da Escola Estadual Francisco Salles e nos cadastros matriculados e rematriculados no Sistema Estadual de Educação em todo o Estado para garantir o direito da educação dos surdos. 120 meses? Ok. Então, retificando aqui, a primeira correspondência do requerimento, 8.296, o prazo é de 120 meses, e não 120 dias, conforme lido anteriormente. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Eu passo a presidência ao deputado Nozim para que possamos apreciar o requerimento de nossa autoria. Cadê o requerimento? Requerimento nº 9.843, barra 2017, turno único. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que os termos do decreto nº 47.263, de 28 de novembro de 2017, sejam adequados às normativas vigentes e preconizam a não utilização da terminologia pessoa portadora de deficiência. Autorio do deputado Duarte Peixinho. Em votação, o requerimento. Deputados que aprovam, permanece como estão. Era aprovado. Devolva a presidência ao deputado Duarte Peixinho. Nós temos outro requerimento aí, não tem? É, eu também tenho que passar para ele a presidência. Passa a terceira fase da ordem do dia, compreende a recebida discussão de votação e proposição da comissão. Nós passamos a presidência novamente ao deputado Nozinho para que possa, então, fazer a apreciação do requerimento. Eu pediria antes, só para fazer a leitura do requerimento, presidente, diz o seguinte. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada a reunião com convidados da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, para debater e elaborar o calendário das atividades relacionadas à competência dessa comissão. Bom, o que tem acontecido, deputado Tito Torres e deputado Nozinho? Aprova-se uma lei e a lei vira objeto de cumprimento, só que, na verdade, não é cumprida. Nós já tivemos, o segundo ano seria esse, da Semana de Conscientização do Autismo. O Estado teria que cumprir, mas não cumpre. A comissão quer convidar aqui as secretarias correspondentes, seja de saúde, cidadania, convidar os representantes da capital para que possamos elaborar, discutir um calendário, já para início de abril, quando nós teremos a Semana de Conscientização do Autismo. Quais as ações serão propostas? O que o Estado pretende fazer para o cumprimento dessa lei? O que a Prefeitura de Belo Horizonte também quer partilhar conosco desse sentimento? Então, é discutir com o Estado, e muitas das vezes com os representantes da capital, nós queremos discutir o calendário das atividades relativas à competência dessa comissão. Então, essa é a nossa proposta, e se ela for apreciada e aprovada, iremos marcar para breve esse encontro aqui na comissão, e desse encontro tirar as alternativas para cumprimento desse calendário, que relaciona as atividades dessa comissão, como exemplifiquei aqui, no caso, a Semana de Conscientização do Autismo, que é a primeira data a ser efetivamente comemorada no início de abril. Esse é o requerimento, presidente. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que a aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolva a presidência ao deputado Eduardo Peixinho. Só antes de terminar, deputado Tito, eu queria deixar registrada uma nossa preocupação. Nós tivemos uma grande conquista nessa comissão, que foi a suspensão do fechamento das escolas especiais no Estado. O deputado Nozinho esteve conosco em Ituiutaba e Uberlândia. E a secretária Macaé, que hoje já não está mais na secretaria, ela manifestou o interesse de abrir o diálogo, criando uma comissão que tivesse representantes da Assembleia, da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, e que esse possível fechamento, o não aceitamento das matrículas de alunos com deficiência para o ano de 2018, não fosse efetivado e que as escolas tivessem a garantia do seu funcionamento. Temos recebido os telefonemas, temos mensagem aqui no telefone, vindas de Uberlândia, da região sul, e até mesmo da capital, dizendo que as escolas não estão conseguindo fazer as matrículas dos jovens que procuram as escolas especiais, as mães para poder matricular os seus filhos. Eu quero crer que é um engano, porque uma palavra, um compromisso assumido, abertamente como foi, documentado e com a participação dessa comissão, não pode ser modificado. Então nós vamos buscar na Secretaria de Educação essas informações, necessário for, vamos marcar uma outra audiência, o que não pode é dizer que não vai fazer isso e voltar a fazer aquilo que seria ruim para as escolas especiais. Então estou, de fato, preocupado e vou dividir com vossa excelência esse sentimento, tão logo nós tenhamos a confirmação ou não de que as escolas especiais não estariam aceitando matrículas para 2018. Eu queria deixar esse assunto com os senhores, tomar conhecimento por se tratar de uma matéria relevante e urgente, e que nós talvez tenhamos que tomar providência ainda mais urgente do que o assunto requer. Indago se há alguma matéria a ser proposta por ambos. Agradeço a participação. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece aos parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a levatura da data e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.